Só largo, pagou pro campo, depois de arrocinado, é mais um condenado a andar por onde voo. Pois cavalo e domador nasceram como inimigos, e só se tornaram amigos, de onde é que você dobrou? Eu levanto de manhã cedo, eu não devo nas esporas, raspo as garras por fora, como o flete de primeira encilha. Se assim já vai entrar as medidas, deixo que aqui no rumo, eu só arrancarei um pouco, quem não conhece a frontilha. De gaúcho no meboleiro, desafio é que me enfeza, eu nunca precisei de reza, pra mostrar o que eu trigo. Na espora deixo o ruzinho, mas mostro quem paga mais, sou babão entre os baróis, se caiu no peçocínio. Comigo esgarranchado, comentando a semeia puros, nos naveguem entre vaguais, tanto que eu me deixo mais duro. Que me importa se um corpo ovo, me aparta um pouco do chão, eu firmo a regra da noite, esponhando-a marco ao tronso. E se o arco é baldoso, mais me agrada o combate, toma atenção pro demate, a vargo quente e gostoso. Comigo esgarranchado, comentando a semeia puros, pois na briga entre vaguais, ganho de queijo mais duro. Aplausos